Muito bem, Kátia. Tá pronto pra batalha aqui? Tô ansioso, né? Vou te dizer uma coisa, como eu falo pra todos os convidados deste quadro também. O que tem aqui eu não sei, não fui eu que escolhi, foi a nossa produção, mas você tem total liberdade, é total liberdade mesmo, pra falar o que você acha de cada pessoa, cada situação dessa. Então não importa o que você acha que eu acho, o que você acha que a gente aqui gosta, é a sua opinião que interessa pra gente, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, pastor Roberto Cruvinel, de 1 a 10. Kátia, vamos na metade, vamos no 5. Prato número 5. Esta pessoa, o que você acha dessa pessoa? Misericórdia, Kátia. Pra mim, essa pessoa, hoje, no Brasil, representa o mal. O mal? O mal. O mal assim? Essa pessoa, Kátia, ela é, faz parte de um grupo que tem levado o nosso país, tem levado a nossa nação, eu além de evangélico sou brasileiro, amo o meu país. E essa pessoa tem tentado incutir nos nossos corações, no coração da nação brasileira, a impunidade, que o Brasil é um país de impunidade. Essa pessoa, na verdade, se eu tivesse aqui hoje um martelo, eu quebraria com um martelo. Mas por que um martelo? Porque, na verdade, essa pessoa já foi condenada pela justiça, e por conta da sua capacidade financeira e de articulação, consegue ter algumas vantagens que o cidadão comum não teria, Kátia. Por exemplo, se uma criança roubar um pão, vai pra uma cadeia indecente. Esse senhor usou um tal de embargo, não é? Infringente, que pra gente saber o que significa, precisa até fazer um curso especial. E eu, como brasileiro, me sinto envergonhado por conta desse senhor aqui. A questão nem é, nem é, é ele como pessoa, mas por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele representa nesse país com relação à corrupção. Engraçado que ele ajudou um dos nossos presidentes que nunca sabia de nada. É uma coisa esquisita. Quer que eu mostre? Eu vou mostrar, porque aí o pessoal de casa vai entender. Eu quebro o prato pra José Dirceu. Você acha que ele, nesse momento, é um mau exemplo? É um mau exemplo pra... Porque, veja bem, a nossa juventude vai pensar o quê? Quer dizer, então, que se você tiver dinheiro, você tiver poder econômico, você tiver muitos amigos, você pode se livrar de qualquer situação. A minha questão não é contra a pessoa de José Dirceu, mas contra aquilo que ele representa. Como cidadão brasileiro, eu fico envergonhado de ter, entre os nossos políticos, pessoas como essas aqui, que debocham, não é? Da nossa cidadania, que manipulam a lei muitas vezes, usam a lei porque tem dinheiro. Você sabia? Você sabia, Kátia? O quê? Que uma senhora que era assessora da assessoria da Presidente da República, e que também foi pega nessas questões de corrupção, eu li na Veja, se não falo da memória, tem 40 advogados, 40! Ela deu procuração, advogado, pra ela, pro marido, acho que pra mais pessoas da família. Agora, veja, um pobre, uma pessoa que não tem condições, ela, se for presa com qualquer coisa, para na cadeia. Então, esse país é um país de desigualdade, e pra falar bem a verdade, me dá a impressão que esse povo, esse povo quer promover a anarquia no nosso país. Mas você concorda também que a gente só vê políticos agindo dessa forma, porque as nossas leis, de uma certa forma, também acabam protegendo eles? Se a gente tivesse leis mais fortes, mais rigorosas, isso não aconteceria? É, porque na verdade, nós temos hoje advogados que são extremamente hábeis, Competentes, É, extremamente competentes, eu li, inclusive, na Veja, acho que faz umas duas semanas, que um advogado desse custa em torno de um milhão de dólares. Um milhão de dólares? Já pensou? Daí pra mais. Agora, esse dinheiro vem da onde? De quem ganha 10, 12 mil reais por mês. Da onde que vem esse dinheiro? Agora, a responsabilidade minha e do senhor, e da senhora que está nos assistindo em todo o Brasil, no ano que vem, e nos próximos, é, nos próximos pleitos, é, é, ter, como diz lá, com os crentes de vigiar. É, orar e vigiar. É, não, vigiar primeiro e orar depois. Não, mas eu digo assim... Vamos prestar atenção. Orar pra você também ser forte e não cair nas tentações. É. Porque tentação todo mundo passa na vida em diversos momentos. Eu quebro o prato por tal do Mensalão e do senhor José Dirceu. Nossa, esse martelo é pesado. Alguém já quebrou com o martelo? Nunca, eu não sei nem como você vai quebrar isso. Eu quero que a corrupção no Brasil... Onde eu posso pôr? É aqui na luz. Então vamos aqui comigo. Eu quero que a corrupção no Brasil... Eu represento o povo, o povo brasileiro. Tá aqui, ó. Cuidado com os olhos, hein, pastor? Eu quero que a corrupção no Brasil... Seja quebrada, esfarelada, acabada... Porque o Brasil é nosso, senhor José Dirceu e povo da corrupção. O Brasil é nosso. Martelo nunca ninguém quebrou. Riquinho, por favor. Olha, vamos continuar com o pastor Roberto Cruvinel. Deixa uma olhadinha aqui, alguns. Olha, tem muita gente aqui que eu quero saber como que o pastor vai... Vai sair dessa, ó. Bom, já fala. Aí a gente vai falar dos pratos já. Olha, hoje o pastor Roberto Cruvinel, ele que é líder religioso da Assembleia de Deus, tá fazendo parte do nosso Quebrando a Louça. E a gente vai sim ter outros líderes religiosos, outras religiões também, participando do quadro, como a gente sempre fez. Quebrando a Louça, hoje o pastor Roberto Cruvinel. Prato de um a dez menos cinco, pastor? Um. Um? Direto no primeiro? Prato um. Ih, meu pai do céu. Essa pessoa, o que você acha dela? Posso falar dela depois? Não quer falar agora, não? Por que tem tanta coisa pra falar dessa pessoa? Não, pode deixar, você que manda. Aqui você que manda. Porque eu tenho até que pensar o que falar dele, viu? Tem mesmo, que ele é muito querido. É muito querido. Mas enfim, você pode falar o que você quiser de quem estiver aqui. Então um pro final, e agora? Dois. Dois? Vamos na sequência? Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver. Esta pessoa... Ah, sim. Polêmica também. Então, ele é polêmico, já debati com ele. Já? Já bati até a boca. É mesmo? É, mas foi assim, coisa light. Coisa light? Light, é, é. Foi assim, faz muito tempo no programa de rádio, não tenho intimidade com essa pessoa, com esse irmão, não é? Ele é comunicador, pastor, psicólogo, e eu o considero um homem de Deus. Não abraço todas as posições dele, assim, a forma que ele apresenta as suas ideias. Às vezes ele é contundente, ele é, ele é, aliás, sempre é contundente. Ele é considerado, inclusive, é, já ouvi dizer que ele é mal educado, porém, ele tem um posicionamento em favor da família, que em favor, é, eu vejo, sabe o que eu vejo hoje no Brasil, Katia? Eu vejo o seguinte, existe um movimento que tem, é, tentado lutar contra o Estado, contra a família e contra a religião. Porque sabe que a religião, seja ela evangélica, católica, outras religiões, tem princípios morais que norteiam a nossa sociedade, inclusive que influenciou na nossa Constituição. Então, as pessoas têm lutado, é, 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 existe um grupo, na minha opinião, é, organizado, lutando contra, é, a sociedade, o Estado, aliás, a família, o Estado e a religião. Porque sabe que se desestruturar a família, acabou, não é? O conceito de pai, de mãe, filho de igreja é feito de família. E esse irmão, é um irmão que, que tem nos, nos ajudado e levantado a sua voz, é muito criticado, porém, eu não quebro o prato, posso falar? Pode. Ao pastor Silas Malafaia, não quebro o prato e eu tô aí com ele. Você começou dizendo que você não concorda com a forma como muitas vezes ele faz as suas colocações, né? É, você já viu ele se expressando? Eu já. Ele é muito intenso. Ele senta, né? Ele senta, o pastor Silas, tem dó do pastor Cruvinão, mas é assim, ele fica levantando na cadeira, né? Você aí, que é carioca, né? Ele é muito intenso, mas faz parte da, faz parte do jeito dele. Eu conheço o pastor Silas pessoalmente, repito, não é do meu círculo de amizades, assim, próximo, conheço, já conversei, já debati, já discordei, porém, nós estamos juntos no quesito de defender o evangelho, pregar o evangelho. E ele tem uma visão importante, que é uma visão que a igreja tem que entender que como cidadão, nós temos que influenciar politicamente. Porque na igreja, muito se dizia assim, muito se diz, aliás, assim, quem se mete com política tá em pecado. Aonde tá escrito isso? Aonde tá escrito isso? Você vê, José de Arimateia era um senador honrado, honrado, e o corpo de Jesus foi entregue a esse senador. Eu não sou candidato a nada, viu pessoal? Não sou candidato, não sou candidato, eu sou ministro do evangelho, pastor, mas eu sou cidadão, eu voto, eu penso e oriento as pessoas. Então, eu não quebro o prato para o pastor Silas Malafaia. Vamos deixar, então, o pastor Silas aqui. Lembrando, gente, que assim como todos os outros convidados, quem é convidado, mulheres de uma forma geral, mas não quebrando a louça mais ainda, pode falar o que acha de cada pessoa colocada ali para a nossa produção. E, em hipótese alguma, a gente vai... Ah, não sei quando eu brinco, né? Ah, não quero, eu vou mergulhar para pegar o prato. Mas isso é só uma brincadeira, porque todos têm total direito de falar o que quiser de cada convidado. Aquele ali, você não teria um rolo compressor para a gente acabar de passar ali sobre o que representa? Vou tentar, ver se o Riquinho arruma alguma coisa similar. Pastor Roberto Cruvinel, de um a dez, exceto os que já saíram. Dez? Dez, prato número dez. Este aqui. Ah! Sabe do que se trata? Sei do que se trata e esse aqui me deixou, assim, triste, sabe? Por quê? Me deixou triste porque eu sou de uma época, eu já estou com quase cinquenta, quase meio século, né? Parece, está bem. É, foi, obrigado. Eu estou tão contente agora. Mas é verdade. Olha, eu já tenho um tempo, e eu sou da época que você pedia bênção a pai, bênção a mãe. Sou da época de um humor cândido. Eu me lembro de Jerry Lewis, não é? Eu me lembro de Cantinflas, até tenho isso, eu sou colecionador de seriados e desenhos antigos. E esse grupo é um grupo de humor e, na minha opinião, apelativo. Você acha que eles exageram? Exageram. Exageram, não. Eles são desrespeitosos. Eles são desrespeitosos. E eu quero, por conta deles, parabenizar o Renato Aragão, nosso eterno Didi, que os repreendeu num programa, num programa, não foi ao vivo, era gravado, num programa de uma outra emissora. E disse que eles não precisavam fazer o que estavam fazendo para fazer o humor. Porque o humor é fazer rir, gente. Não é debochar da condição alheia, da fé alheia. Não é? Ou a pessoa debocha no sentido de humilhar a pessoa. Inclusive, existe no Código Penal um artigo de lei que proíbe esse tipo de coisa. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que esse povo disse que não brincaria com o muçulmano, porque o muçulmano joga a bomba. Já teve... Você falou isso? Ouvi dizer. Já tive um... E aí já está embutido um preconceito. Um preconceito, não é? Você pode analisar. Quem disse que todo muçulmano joga a bomba? Não é? Quem disse... Existem fanáticos em todas as religiões, em todos os lugares. Eu quebro o prato para esse pessoal, que é o porta dos fundos. Porque esse grupo, o porta dos fundos, esse grupo... E eu gosto de humor, gosto de televisão, não sou retrógrado, não é? Não sou retrógrado. Agora, brincar com a fé dos outros... E eu estou falando por conta daquele vídeo que eles colocaram Jesus numa genitália. E disseram que a menina foi ao ginecologista e Jesus estava na genitália dela. E eles começaram a adorar a genitália dela. Então, isso é vilipendiar a fé de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Se você, você que é da porta dos fundos, você... Na verdade, nem lembro o seu nome. Mas você que representa aí a porta dos fundos, acha que você precisa desse expediente. Eu não quero assistir um show seu. Eu não quero ver nada que você produz. Porque você desrespeita e afronta a minha família. Didi fazia um tipo de humor que era aquele humor ingênuo, né? E Didi falou pra eles num programa, eu assisti. Acho que foi na moral, né? Na moral. Falou assim, ó... Vocês não precisam disso. Você crê, você tem religião. E aí o rapaz quis ser demagogo e disse... Minha religião é você, Didi. Então, demagogia, filho... Ó, o mundo dá muita volta. Um dia você tá no auge usando expedientes. Agora, veja o Didi quantos anos tem aí. Quando o Didi morrer, vai fazer fila de gente ali. Vai fazer fila de gente lembrando dos Trapalhões, lembrando do Didi Mocó. Não tem como esquecer. É, não tem como esquecer. A mesma coisa com o Jerry Lewis. A mesma coisa com o Cantinflas. A mesma coisa com os Carito, não é? E a gente até entende que existe um humor que é um tanto picante. Mas esse aqui é desrespeitoso. Vai quebrar, então? Então, vai lá. Na luz. Só não vou quebrar pra vocês com o martelo, tá? Porque ele corta. Vai lá. Pode jogar, né? Pode, pode. Foi bom. Bom, temos outros pratos também. Quero saber daqui a pouquinho o que você acha do 9. Mas, ó, deixa eu lembrar você de casa. Que, não pode ser alguma, quando a gente fala aqui de E, dessa ou aquela pessoa, a gente tá dizendo de uma condição dela. E vocês vão entender isso daqui a pouco também. Porque, muitas vezes, foi como a gente falou do Silas. Se fala muito de uma pessoa, como se aquela fosse a pessoa que seria de exemplo pra todos de uma religião. E não é assim, né? Não, não é. É uma religião que cada um tem o direito de pensar e agir da forma que quer. As diferenças são importantes. Eu sou pastor, sou membro da Assembleia de Deus. Aqui eu não falo pela minha denominação, tô falando por mim mesmo. Falo também como cidadão, como pessoa que lê jornal, que assiste televisão, que vê telejornal, que pensa. O problema, gente, é não pensar. Isso é um problema sério. De 1 a 10, exceto que já foram, pastor Curvinel, qual vai agora? Eu vou no 9. O 9 mesmo? É. O 1, você diz que vai deixar pro final, né? O 9. O... Este 9. Conheço essa senhora muito. Essa aqui eu já debati mesmo. Já ferveu. Já ferveu. Ferveu. Por quê? Ah, ferveu porque ela me chamou de mentiroso no ar. Por que mentiroso? Porque a minha área de especialização, eu tenho alguns livros assim, é a interpretação da Bíblia. E ela... Quando eu falei que a Bíblia no texto dizia uma determinada coisa, eu sou professor de língua grega, né? E o texto do Novo Testamento foi escrito em grego. Ela disse que o que eu estava dizendo era mentira. E eu disse, então tá aí o texto do Novo Testamento grego, vamos ler agora. E aí? Não leu, né? Não deu. Não deu. Eu escrevi um estudo, dei na mão dela, e disse que se ela me provasse o ponto de vista dela, eu iria defender o ponto de vista dela. Porque deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente que quer colocar em nós cristãos um rótulo que nós não podemos permitir. Qual? É homofóbico, é preconceituoso, não é nada disso. Eu amo todas as pessoas. Amo todas as pessoas. Eu já dei aqui, aqui nessa, nesse, nesse programa o meu testemunho daquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. Nesses dias nós estávamos pregando a um rapaz que é do tráfico, trabalha com o tráfico, ele recebeu a Cristo, no outro dia nós estávamos internando numa casa de recuperação. Aliás, meu abraço pessoal da casa lá. E o que acontece é o seguinte, as pessoas querem nos fazer, embora elas tenham o direito constitucional de viver a vida que querem, nos fazer engolir um procedimento que nós não concordamos. Eu amo as pessoas, mas não concordo com o procedimento que a Bíblia, se a Bíblia diz que é pecado, é uma questão de religião, não é a pessoa. E quero dizer que a companheira dessa senhora aqui, ela é um doce de pessoa, é um doce, é um ser humano assim, um doce. Ela também me trata muito bem, porém, eu vou quebrar o prato para, posso mostrar? Posso mostrar? A pastora Lana Holder, pastora Lana Holder, vou quebrar o prato para ela, não por conta dela, ou da sua condição de homossexualidade. Não é isso. É porque durante muitos anos Lana Holder, viveu no nosso meio comissionária, pregando a evangelha, dizendo que tinha sido liberta da homossexualidade. E ela, é, vendeu seus DVDs assim. E, tudo bem. E depois disse que não era mais assim. Então, em que momento que ela estava mentindo? Qual o momento que era verdade? Antes ou depois? Essa é a questão. E tentar manipular a interpretações bíblicas, não é? É, eu amo Lana Holder, também sou companheira, tenho o maior carinho, como carinho com qualquer pessoa. Todo mundo que me conhece, quando eu chego aqui na casa, eu trato bem todo mundo e a pessoa pode ser alcoólatra, o que for. Não interessa, eu trato bem, porém não posso concordar com esse procedimento. Então, eu quebro o prato pra você, pastora Lana Holder. Vai lá. Vou soltar aqui, hein? Pode soltar, pode. Não quebrou muito. Mas tá bom. É porque lá no fundo do seu coração foi o que você disse, você gosta dela. Não, eu gosto mesmo. Olha, de verdade, de verdade, olha, esse negócio de ser inimigo das pessoas não é coisa de crente, entendeu? Eu, a questão é no campo das ideias. Como o próprio José Dirceu, eu posso conversar, almoçar com ele e dizer que a postura dele tá errada. Pois é. É isso aí. De um a dez, um, três, quatro, seis, oito ou sete. Seis. Seis pratos, seis, pastor Roberto, pro vinel. Esta é a instituição. Isso aqui eu não quebro o prato e se eu puder, eu levanto uma grosa de prato em favor deles. Sabe o que é uma grosa? O que é uma grosa? Uma grosa é coisa de camelô, viu? É. Doze dúzias. Doze dúzias. É, doze dúzias. Se eu puder, eu levanto pratos em favor dessa entidade. Gente, o governo tá querendo tirar o subsídio dessa entidade. Como é que pode? É um absurdo. Trabalham há tantos anos. Como é que pode? Meu filho foi atendido por essa entidade. Existem tantas outras entidades no Brasil que precisam de ajuda. E o dinheiro do governo tá indo pelo ralo. Todo dia. Você sabia que todo dia eu venho, eu vou levar meu filho ao médico, os dias que eu vou levar, eu vou ouvindo uma rádio e todo dia tem problema na CPTU, todo dia tem problema no SEAL, todo dia é trem quebrado, todo dia, todo dia. Será que o pessoal não vê? Onde é que tá indo o dinheiro do povo brasileiro, gente? A gente não paga pouco imposto. Não paga pouco imposto. Eu não quebro prato para Pai. Essa associação, essa entidade é um presente de Deus pra nossa nação. Eu não quero saber se a religião de quem trabalha, de quem dirige, eu, tanto essa. Aliás, eu, na Pai, eu quero representar todas as entidades. O Jexemani, que é uma casa de recuperação, lá em São Roque. Também o pessoal espírita, que faz um trabalho muito sério na ajuda de crianças especiais. gente, vamos ajudar com certeza a Pai. Não quebra e gostaria que você também ajudasse a gente levantar essa grossa de prato aí. Uma instituição que tem feito muito, que na verdade o que devia fazer muitas vezes é o governo, né? Eles assumem isso. Eu acho, né? 3, 4, 7 ou 8. Posso ter o truvinel? 4. Prato. 4. Será que eu tô ansioso aqui hoje? Tá? Agora vai ficar mais fácil. Ah, eu não quebro, não. Não? Não, eu não quebro. Não quebro porque uma vez eu estava no, eu estava no, eu fui missionário no sertão da Bahia, naquela época eu comia cobra, tomava água verde, lá no meio do mato. Era missionário e um dia, numa televisãozinha velha, eu vi um programa da Eve Camargo. E eu vi esse homem aqui, no meio de dois políticos, um de esquerda e um de direita. E ele não, e ele estava lá, e os dois, tanto de esquerda e direita, criticando ele. Por que ele havia tirado os getons, porque eu fiquei prestando atenção, não o conhecia pessoalmente. Hoje eu conheço pessoalmente muito bem. Então havia tirado os getons, cortado o carro oficial, cada um anda com o seu carro. E esse homem foi deputado várias vezes, foi vereador. E eu tenho acompanhado a vida dele, e ele traz, como eu vou dizer, Kátia, discurso para a população, não para um segmento, para o evangélico, o católico e tal, mas para a população, para o povo brasileiro. Então, ele foi, se não me falo a memória, relator da lei eleitoral, não é? Eu não tiro, aliás, eu não quebro o prato para Carlos Apolinário, que aliás, evangelista, Carlos Apolinário, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito séria. Então, para fazer a coisa certa, não precisa ser de esquerda ou de direita, tem que fazer direito, só isso. Ele diz assim, ó, não basta ser crente, tem que ser competente. E é uma verdade. É, tem que ser competente, tem que ter competência. Então eu, eu... Não quebra para o prato. Não quebra. Não, não quebra. Então vamos deixá-lo aqui. Ficamos com o prato 1, você quer deixar para o final? 3, 7, 8, volto e a gente continua o nosso quebrando a louça. Pastor Roberto Cruvinel, prato número 1, você disse que vai deixar para o final? Ou quer que se fala agora? Não. Então, e 3, 7 ou 8? Você sabe que eu estou aqui meio que... Está suando, é que está calor aqui. Não, você sabe que o debate é mais fácil, né? É mais fácil, né? É, o debate a gente já... Já tem aqui uma perspectiva que vai dizer... É, mas fique tranquilo, porque tem bastante gente ainda aqui para você poder falar. Então vamos lá. Dizem que o 7 é o número da perfeição de Deus, né? É, você estava olhando para ele. Vamos lá. Eu acho que veio abaixo essa sua teoria, pelo menos nesse caso, né? É, o sorriso foge da minha face. Gente, eu quebro o prato, porque isso aqui é uma grande mentira. Isso não é verdade. E vou já mostrar já, pode? Pode mostrar, claro. Traficantes evangélicos. No estado do Rio de Janeiro, um grupo de pessoas criminosas, dizendo que são evangélicos, estão tentando impedir, impedindo mesmo, o livre exercício da religião que é protegido por lei. Isso é protegido por lei. A Constituição garante o direito ao culto religioso. E esses que dizem... Aliás, isso aqui é uma coisa que não tem nem como. Não existe traficante evangélico. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. Ou ele é traficante ou ele é evangélico. Se ele é evangélico, ele não é traficante. Se Jesus está na via de alguém, muda. Eu usei drogas, eu vendi drogas. Eu, há quase 30 anos atrás, como contei pra você, minha mãe tem um corte de faca nos quatro dedos da mão por minha causa. Era conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortis e Beto Canivete. Olha aí. O dia que Jesus Cristo entrou na minha vida, mudou a minha vida. Se você que está nos assistindo no estado do Rio de Janeiro, onde for, vê alguém vilipendiar um terreiro, uma casa espírita, um templo budista, uma igreja evangélica, uma sinagoga, uma igreja católica, seja o que for, chama a polícia. Essa pessoa é criminosa. Ela não pode se esconder atrás da capa da religião pra poder fazer coisa errada. Da mesma forma, viu, Cátia, que aquelas duas meninas que foram lá naquele culto do irmão, que o irmão Marcos, o pastor Marcos Feliciano estava pregando, também estão erradas. Porque, na verdade, elas não foram expressar algo de afetividade. Porque qualquer um tem direito de ter afetividade e eu não posso interferir nisso. Eu não posso. Posso não concordar, mas não posso interferir. Mas elas foram a um culto evangélico para vilipendiar o culto. Então, eu quebro, sim, traficante evangélico vai se converter. Você não é evangélico, pode ser que seja traficante. Porque a arma do crente não é uma glock, é a bíblia. Essa que é a arma do crente. Vai quebrar? Opa! Pode quebrar e se tiver um rolo compressor, passa por cima dele. Fala. Vamos lá. Ei! Nossa, esse aqui foi com vontade. Esse foi, foi bom. Deixa de ser mentiroso, traficante. Mas, muitas vezes, essa é a forma que eles usam para fazerem aquilo que desejam fazer, né? É. Já rotular de uma forma errada. Não, e se tiver algum líder que está inspirando isso, esse líder é mal intencionado. Jesus tinha 12 e um era um demônio. No meio de 100, quantos demônios não tem? Pois é. Não é, não? É verdade. Prato 1, 3 ou 8, do pastor Cruvinel. Agora eu vou no 3. Vai no 3? Vamos. Esse é bem conhecido. Meu Deus, vou ser processado aqui hoje. Por que? Eu vou ser processado aqui hoje. Misericórdia. Você ficou bem... Foram poucas as vezes que eu vi você bem bravo mesmo. Eu? Eu e todo mundo, né? É, não só você. É. Mas todos ficaram. É, todos ficaram. Esse senhor é dissimulado. Por que você acha que eu estou dissimulado? Porque aqui na frente das câmeras ele não mostra o que ele é de verdade. É simples assim. O que você viu dele? Olha, a mesma forma que você me vê aqui nas câmeras, você vai me encontrar no meio da rua. Esse rapaz... Ah, me dá tempo. Esse rapaz é dissimulado. É dissimulado. Pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, você viu as perguntas que eu fiz a ele aqui? Sim. É, eles defendem que quem tem amigos, os adultos com amigos imaginários, são estúpidos. Então qualquer senhor e senhora que acredita numa divindade, Deus, seja católico, budista ou o que for, você é considerado como estúpido pra eles. Ah, o trabalho dessa garotada, inclusive eles têm um apelido, viu? Que apelido? É, não fui eu que coloquei. Tá, eles têm um apelido nos meios de... nos meios de... nos meios da internet, eles são chamados de todinhos. É? Porque muitos adolescentes os seguem. E, na verdade, na minha opinião, esse pessoal comete fraude intelectual. Por quê? Porque tenta manipular a opinião pública sem mostrar exatamente o que são. Existe um blog, posso falar o blog? Pode. Chama Luciano Ayan. Ele é ateu. Luciano Ayan é ateu. E é um dos maiores combatedores ou que expõe fraudes intelectuais deste grupo. Eu vou quebrar o prato pra ele, não pela pessoa dele, mas pelo grupo que ele representa, porque eles vilipendiam. Se você entrar na fanpage da entidade que ele representa, você vai ver lá. Posso falar? Pode. Uma mulher seminua, sodomizando outra mulher com a Bíblia na frente. Alguém chutando as nádegas de um bispo. Colocando a Bíblia dentro de uma... dentro de uma... de uma latrina. Que tipo... como é que eles podem... é... 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 divulgar as suas ideias ateístas, vilipendiando, segundo o código... é... é... o código criminal, no seu artigo 208, porque isso é crime, vilipendiar objeto de culto. Como é que pode eles... eles... é... difundirem uma ideia propagando ódio? Eles comparam o cristianismo ao nazismo. Não é? Agora, veja bem. Se você sabe qual foi o regime que matou mais de 100 milhões de pessoas? Regime ateu, cortina de ferro. E aí? Então, quer dizer que todo ateu é assassino? Lógico que não. Lógico que não. A pessoa tem direito de não crer em Deus e não crer em nada. Mas ela não tem direito de vilipendiar a fé dos outros, como eu também não tenho. Se você me perguntar, é aquele cidadão que chutou lá. Assando. É... ele cometeu um crime? No minha opinião, cometeu sim. Você falou isso aqui várias vezes. Tá errado. Não se pode fazer isso. Então eu quebro o prato, mas quebro com vontade para Daniel Sotomayor, presidente da Atea. Não por ele, pela pessoa dele. Não por nenhum deles aqui. Mas por aquilo que ele representa, que na minha opinião tem... Aliás, Daniel, seu nome significa... Deus é meu juiz. Você acorda e dorme, lembrando que Deus é seu juiz. Daniel significa Deus? Deus é meu juiz. E aí, sabe o que ele vai dizer agora? Que eu estou ameaçando ele. Ameaçando de quê? Ninguém merece. Ele não falou aqui da outra vez? Ninguém merece, né? Isso daí é fraude intelectual, manipulação. Tá aí, ó. Atea. Jesus é maior que vocês, ó. Ficamos com o prato 1. E o prato número 8. Vai querer um agora, vai deixar para o final. Vai querer o 8. Ufa. Só tem os dois. Vou... Olha, eu estou ansioso. Deixa eu ver. Posso confessar que eu estou ansioso? Eu estou ansioso. A cara da... A mamãe olhando ali, ó. Eu estou ansioso. Você está tenso. Estou um pouquinho. 1 ou 8? Ah, não. Agora eu vou no 1. Vai no 1? Agora eu vou. Então, vai lá. Quer tomar uma aguinha? Quer uma aguinha? Ai. Deixa eu pedir o Riquinho. Pega mais... Deixa eu pegar mais uma aguinha para mim, por favor. Gostou? Começa a falar? Pode começar. Vem cá comigo. Então, espera um pouquinho só. Eu vou pedir só para o Riquinho trazer água para você. É. Vamos deixar isso por último, vai? Sabe por quê? Porque você está me dizendo, desde o início, que você vai pensar muito bem antes de falar dessa pessoa aqui. Ah, porque certamente... Eu não tenho dinheiro que esse povo tem aí, não. Vou pedir para algum irmão, amigo, advogado, ele me ajudar. Então, vamos começar por isso. Você está sem mais um tempo para você repensar. Você sabe como... Não tenho dinheiro desse povo aí, não. Não tenho. Eu sou pastor evangélico, não é aquele negócio de ir para a igreja e dizer que a igreja vai te dar riqueza. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, nem com Jesus Cristo, não. Nós pregamos que a pessoa tem que sair do mundo... Te dar riqueza espiritual. É, esse aqui, se o Padre Jair estivesse aqui, meu amigo, ele ia dizer, aí, pastor criminal, você está dizendo que reverencia ele, né? Esse homem aqui, perto dele eu fico calado. Por quê? Porque é um grande homem de Deus. Um dos maiores evangelistas do século XX. Nele, eu quero representar todos os pastores, missionários e homens de Deus que não são conhecidos... e mulheres de Deus que não são conhecidos pela mídia, que não são famosos, que não tem câmera, não tem microfone, mas entram em cada rincão desse país dizendo que Jesus Cristo salva, cura, liberta e vai voltar para buscar a igreja. Não importa se batista, quadrangular, missionário carismático, eu quero dizer a você, eu vou apresentar esse senhor aqui, que desde o começo da minha fé, eu, 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 assim, procuro me espelhar. Doutor Billy Graham, pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, juntamente com Jimmy Swaggart, que pregava em 177 países. E eu quero dizer que ele não é Deus. Qualquer pregador que diz, ah, eu sou o apóstolo, o último bolachinha do pacote. Geralmente a última bolacha do pacote está quebrada ou esfarelada. Pior é que é verdade. Ah, eu sou a última Coca-Cola do deserto. A última Coca-Cola do deserto geralmente está choca. A Bíblia ensina humildade. Esse homem é um homem humilde. É um homem que mostra seu sermão para todo mundo dar uma olhada, para ver se não tem nenhum problema. Então, nele, eu quero representar os grandes pastores, reverendo e faminando Silveira Lima, do pastor José Weren, do pastor Samuel Ferreira, todos os pastores. O pastor, Dante Tracanera Neto, que me levou às águas do batismo, que me levou às águas do batismo, hoje as pessoas me param na rua, sabe, Kátia? As pessoas dizem assim, ó, pastor, te ouvindo, minha vida mudou. Ó, pastor, minha família mudou. O que é uma grande responsabilidade. Olha, eu fui pregar uma vez num lugar, uma menina, uma moça, chegou para mim, pastor, quero te dar um abraço. Falei, tudo bem. Olha, está vendo aquela menina, é 15 anos, é minha filha. Você pregou, eu estava grávida, solteira, tinha 15 anos, eu recebi Jesus. Estou aqui agora e minha filha está ali. A mensagem do evangelho não é overnight, a mensagem do evangelho não é caixa de banco, a mensagem do evangelho é mudança de vida. E esse homem dedicou a vida dele todinha. Não queria saber se era presidente, se era favelado, se era na África. Então, nele eu quero representar a todas as pessoas, servos de Deus, que realmente pregam a palavra de Deus. E é difícil até de falar, meus olhos nem de lado, porque homem de Deus. Muita gente liberta e salva. Vamos então deixá-lo aqui? Opa! Agora sim é o prato número um. Meu Deus! Você falou de muitas situações aqui e você lembrou muito bem que você, em muitos casos, não falou da pessoa em si, do soldado. De nenhum deles. De nenhum destes aqui. Deixa aqui a situação é diferente? Não! Mesma coisa? É a mesma coisa. O que você tem para dizer sobre essa pessoa, pastor Cruvinel? Ó, Cátia, eu tenho tanta coisa. Tem? Quero dizer, primeiro, que minha questão com ele não é pessoal, que eu o amo, mas do ponto de vista do cristianismo, tá? Antes que tenha alguma ideia equivocada sobre a questão do amor aí, tá? Porque no brigo é a gap pra ele, com relação a isso. Reconheço a legitimidade dele de estar no Congresso Nacional. Porque ele foi devidamente eleito, não é? Porém, eu quebro o prato dessa pessoa, porque na minha opinião, ele é extremamente pernicioso para a sociedade. Por quê? Com as suas ideias. Porque ele, um dos seus amigos, inclusive, disse, tá num vídeo gravado, que estaria disposto a tomar armas contra os cristãos. Tomar armas, de ir às armas contra os cristãos. Gente, o Estado é laico e cada um tem direito de expressar a sua ideia. Eles têm a deles e nós temos as nossas. A grande maioria da população do Brasil é de orientação cristã, nas suas mais variadas, seja católico, seja evangélico, seja protestante. É. Agora, esse, o problema é o ativismo desse senhor. Por exemplo, eu tenho amigos homossexuais, eu os amo, não tenho dificuldade de recebê-los, eles não são menores em nada, em nada. Agora, por exemplo, ser homossexual não é ser incapaz intelectualmente, não é. Claro que não. Mas, às vezes, eles querem colocar na nossa boca algo que nós não dizemos. Você sabe, até brincar aqui um pouquinho, que eu fui vice-campeão do palestino de capoeira, você sabe, né? Você falou, é verdade. Ah, quase... Um tempinho atrás. Trinta, quase trinta anos atrás. E se eu passar na Paulista, eu fui preparado para reagir, fui preparado para reagir. Eu tenho condições, se for o caso, de defender uma pessoa. Agora, me pergunta se eu vou perguntar, você é negro? Você é homossexual? Para defender? Você é mulher? Eu fiquei escandalizado, às vezes, um tempo atrás, aqui, num debate aqui, de um rapaz que desrespeitou as senhoras aqui, num programa que eu fiquei escandalizado assistindo. Não se pode desrespeitar as pessoas. E esse senhor, esse deputado, ele é do ativismo gay. Do ativismo gay. Que tem, de qualquer coisa, ele já ameaça no processo. Não é? Já ameaça de processar. Ah, vamos te processar. É como se o cristianismo fosse ruim para a sociedade. O cristianismo tem segurado esta nação e outras tantas durante séculos. Séculos. Ele defende o aborto. Ele defende a legalização da prostituição. Nós somos contrários a isso. Nós somos extremamente contrários. E vamos discutir, queira Deus, que o ano que vem, muitas pessoas que defendem a família, não estamos falando de evangélico, não, que defendem a família, estejam no Congresso, para contrapor essa ideia. Mas para as pessoas em casa entenderem, quem é ele? Deputado Jean Williams. Agora, observe bem, Kátia. Ele defende, eu gostaria, deputado Jean Wyllys, eu vou me irmanar com o senhor. Se eu precisar da minha assinatura e da minha palavra na defesa contra a morte de homossexuais, eu estou dentro. Tanto dele, como de criança de rua, o que for. Agora, por favor, deputado. Quando o presidente da Comissão de Direitos Humanos pedia sua assinatura de repúdio de 81 cristãos que morreram num só dia, num ataque terrorista no Paquistão, ajuda. Vai lá e diz, eu estou dentro também. Por que não é ser humano? Por que ter uma Bíblia é diferente de quem está travestido? É tudo ser humano, deputado. É tudo ser humano. Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos. O senhor está, na minha opinião, e aqueles que o seguem, estão querendo fazer um cavalo de batalha e um jirrar no Brasil. Queira a Deus que isso não aconteça. Se você quiser, você que está me assistindo, quiser ser homossexual, o problema é seu. Se você quiser cometer um pecado contra a sua vida, o problema é seu. Se você quiser ouvir o evangelho, o problema é nosso. Vai quebrar? Oh, agora! Então pode quebrar. Deputado de Anuílias! Esse é o pato. Olha, deixa eu, antes de mais nada, dizer que pra gente é super importante quando a gente tem a sua participação aqui. Ou seja, na sabatina, no fórum religioso. Hoje eu vi que você está um pouco mais tenso. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu te mandar aqui um abraço. Vida da igreja. O Henrique Dami mandou um abraço pra ti, não pode estar com a gente. E também a todo o povo da Assembleia de Deus. Esse é um dos nossos livros. Nossos livros estão no nosso site, que é o pastorcruvinel.com Pastorcruvinel.com Inclusive eu tenho um estudo lá sobre teologia inclusiva, homossexualidade, que a Bíblia diz. Pode pegar lá de graça. Pastorcruvinel.com, tem vários livros meus. E domingo agora, às nove da manhã, eu estou na nossa igreja pregando a palavra, tá? Avenida Tietê, 42 Jardim Paineiras de Adema. Avenida Tietê, 42 Jardim Paineiras de Adema. O pessoal me acha no Facebook. Pastor Roberto Cruvinel 3. Kátia, obrigado. Obrigada, foi um prazer. Foi legal, eu estou... Você foi ótimo. Não fique em pente. É, um pouquinho. Deus abençoe você, viu? Obrigada, amém a nós todos. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Olha, assim como o pastor Cruvinel, a gente já recebeu vários outros líderes religiosos no nosso programa e é assim que vai continuar sempre, porque a gente quer que você em casa tenha oportunidade de decidir. E a gente já consegue até decidir o que pra gente é certo e errado, mas a gente tem oportunidades assim. Padre Juarez já esteve quebrando a louça, ele que é um líder religioso da igreja católica e outros líderes também já estiveram aqui com a gente e sempre estarão. Se você quiser sugerir algum líder religioso ou qualquer outra pessoa que você acha que seria importante fazer parte aqui do nosso quadro, pode mandar pra gente, mulheres arroba tvgazeta.com.br.